Caralho essa foda, hein? Para no chão e fica, tá? Todavia essa foda ela tá se exibindo Foda que o Brasil É mais uma do fluxo de rua, caralho Pique Madelão O Didi tá maluco, ele vai diguçar Com a bunda no coconhão O Didi tá maluco, ele vai diguçar Com a bunda no coconhão Vem jogar, vem jogar, vem jogar Vem jogar, vem jogar, vem jogar Com a bunda no coconhão Jogar, vem jogar A bunda no coconhão Jogar, vem jogar A bunda no coconhão O Didi tá maluco, ele vai diguçar A bunda no coconhão O Didi tá maluco, ele vai diguçar A bunda no coconhão Ela fala que é diferente Que gosta de entorpecente E na hora do Brasil Ela faz coisa saliente Ela tá com a xerequinha Delicadamente Abre as pernas e fecha a perna Delicadamente Ela tá com a xerequinha Delicadamente Abre as pernas e fecha a perna Delicadamente Ela tá com a xerequinha Delicadamente Jogar, jogar Bunda no coconhão Jogar, jogar Bunda no coconhão O Didi tá maluco, ele vai diguçar Bunda no coconhão O Didi tá maluco, ele vai diguçar Bunda no coconhão Caralho, essa foda Para no chão e fica, tá? Didi GM Explana ela, caralho Ah, oh, oh Bunda no pariu Ah, oh, oh O Didi tá maluco, ele vai diguçar A bunda no coconhão, o Diddy tá maluco, ele vai te guiçar A bunda no coconhão, vem jogar, vem jogar, vem jogar Ela fala que é diferente, que gosta de entorpecente E na hora do prazer ela faz coisa saliente Ela tá com a xerequinha delicadamente Abre as pernas na piroca delicadamente Abre as pernas na piroca delicadamente Jogar, jogar, bunda no cocanhar Jogar, jogar, bunda no cocanhar O DJ tá maluco e ele vai te guiçar Bunda no cocanhar O DJ tá maluco e ele vai te guiçar Bunda no cocanhar Caralho, essa foda, hein Para no chão e fica, tá? DJ GM, explana ela, caralho Vai! 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 Obrigado.